Alô galera, alô você! Hoje trouxemos vocês até a cidade de Osasco. Isso mesmo, viemos acompanhar a Supercopa Savime, Osasco que é uma das grandes cidades da região metropolitana de São Paulo. Uma população de mais ou menos 750 mil habitantes, também conhecida como a cidade do trabalho. Osasco galera, vocês sabiam que foi um bairro da capital paulista e se tornou independente justamente pelo seu desenvolvimento econômico industrial. É isso mesmo, econômico industrial é que compõe a grande cidade de Osasco. E aqui estamos, aqui trazemos mais um detalhe dessa Supergrande Copa Savime 2023 galera! Vem comigo que eu te mostro no caminho todos os detalhes dessa Supercopa aqui, diretamente da cidade de Osasco. Alô galera, alô vocês! Estamos com o nosso parceiro Lele, da equipe do... Pilhados! Pilhados galera! E aí Lele, já entra pilhado para essa grande partida? Ah, cabeça tranquila, né? Não dá para entrar pilhado não, jogo grande. Tem que ter consciência do que vai fazer aí em busca da vitória. Como que vem o pilhado para essa grande partida agora contra a equipe do Vila Isabel? A gente vem focado, concentrado, precisamos da vitória, mas não pode sair igual maluco, ficar abafado, porque se errar a gente pode ser prejudicado, né? Então a gente está bem consciente do que a gente tem que fazer para ir buscar a vitória. Normalmente alguém quando vem jogar um futebolzinho de vasa que seja, a gente oferece essa partida para alguém especial. Para quem essa partida você vai oferecer hoje? Para minha esposa, para o meu filho e para os meus pais. Quais são os nomes dele? Para Beatriz, Caleb, meu filho, meu pai Luiz e minha mãe Patrícia. É, Lele! Alô galera, alô vocês. Estamos com o nosso parceiro Léo da equipe do Pilhados. Léo, fala um pouco dessa grande partida agora à tarde aqui na Zona Oeste, cidade de Osasco. Ah, é um jogo bem difícil, né? A gente pega uma grande equipe do futebol vaziano, Vila Isabel, né? A gente precisa ganhar, de qualquer jeito precisamos ganhar para classificar. E a gente vai para cima, né? Para cima, respeitando o time dos caras, mas o Pilhados sempre faz um bom equipe, um elenco maravilhoso. E a gente vai para cima dos caras para ganhar da melhor forma e respeitando o time do Vila Isabel. Sem entrar Pilhados, mas vai fazer um para o futebol, é isso? Aqui nós entra Pilhados direto, mas o futebol sempre vai estar em dia. Pelo Outro O bairinho tá aqui, amor Paulo! O bairinho tá aqui, filho! Bora, bora, bora. Colímpio assinante, calma. . 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 É a hora legal, mas é que é a vitória Só que é a vitória, o que importa não é a vitória Só isso, mais nada Obrigado de coração Não importa se é só a vitória Já era, isso que importa Obrigado de coração E aí, presidente Já que chegou, caralho Ele é mentira Ele é mentira Agora dá um palavrinho Para que vocês falassem o primeiro Para a gente com o meio Petit, João, Rafa Vai Petit, Caio de Volante Vai o João e o Tarel E o João e o Tarel Vamos lá O jogo que esse tipo Para a gente Estava pensando hoje É o nosso primeiro mato A gente perdeu e a gente está fora E aí tudo o que a gente fez Tudo o que esses caras aqui brincaram Vai ser por água abaixo É, vai ser o dia todo Onde o Tarel aqui foi Mano, esses caras aqui Vem, os caras são brincando Mano, é foda Pode esperar, mano Ele está esperando mal tempão Já está atrasado Pode esperar, mano Vinte minutos mesmo Vinte minutos mesmo Então, vamos lá Vamos rapidão aqui Vamos rapidão aqui para a gente Fechadinho Fechadinho Sobe Fora Fora, né? Ei! 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 Vai finalizar aqui, eu não tava falando É questão indivisível, irmão O cara tem que começar a falar e terminar a falar Ó, isso não existe, irmão Você vai ter que bater o pé e já é Quem tá é de Isabel 75% dessa porra 75% Então tem que conspirar é contra, irmão 70% é nós do bagulho Os mais velhos é nós Então vamos colocar nós no bagulho 70% tá falando lá dentro lá Mas a inteligência Falou, falou, falou Quer a vitória hoje, mas não adianta Vamos fazer lá Vamos fazer a vitória hoje Já tá aqui atrás Vamos fazer a vitória Vamos tentar Baixar, deixar as linhas aqui atrás E sair na certeza Quem precisa do resultado é eles Tá? Tá do meio pra frente O cara passou, viu que vai complicar Faz a falta Deixa o pau lá na bola, nos mãos E aí a gente recompõe e acerta aqui atrás Tá? A gente não vai se expor A gente vai jogar fechado No contra-ataque A gente vai fazer o gol E a gente vai sair daqui com o classificador Certo? É isso Legal Vamos lá rapidinho aqui rápido Você joga contra eu Joga pra caralho Contra eu Então vem em meu favor, certo irmão? Você jogou sempre contra mim Pra caralho Então eu quero ver você hoje aqui Você é a mesma coisa Contra mim Joga pra caralho, irmão Quero ver a favor do Vila Que serve? Que todo mundo aposta contra Contra você Contra você Contra você Contra você Por que? Elisabel que é problemático, irmão O time é problemático Então todo mundo quer mandar Todo mundo quer falar Pô Você veio contra mim na Copa de Usado Matou meu time, vagabora Então faz pra mim Nossa, pra mim é doja aí, ó Já era sempre Sempre nos conhece há 40 anos E eu te falo Joga muito, irmão Mas joga ao favor de mim hoje Só vem contra eu, cara E você também, caralho Só contra Você também, Betinho Só contra Porra Eu vim aqui nessa Copa aqui, ó Na primeira eu fui vice-campeão Na primeira eu saí nas quartas Na semi Na semi Na semi Na outra Eu saí na final e fui vice Porra E agora eu quero ser campeão, caralho Porra Quem não entende essa porra desse futebol, caralho Porra Eu vim 3 anos nisso aqui, ó 3 anos Eu vim ser Saí na semi Certo, professor Saí na final e fui vice Romano Tô no terceiro ano Eu quero ser campeão, caralho Olha o time que eu tenho aqui, ó Dá uma olhada, um pra cada um, mano Só tem craque na porra do bagulho Você vai falar em babá Você não tava no primeiro ou no segundo Por quê? Eu me abdiquei Eu sou o governador da Martins Neto, irmão Certo? Só que eu tenho um amigo que tá lá, ó Que todo mundo deixa ele só E não vou deixar ele só É o pão, o gordão É amigo meu E nós tá junto Eu sou o Vila Isabel Independente se é o Juvenil Se é o Fraudinha Se é o Super 60 Se é o meu 40 Gente, irmão já é o principal Eu quero ser campeão de tudo Que nós entraram Bom, eu não preciso ir no Caldeira Mas eu não consigo Eu não consigo ver a situação aqui Não tá legal Ô, perdeu em três Mentira, mas quem viu o jogo Não é o resultado, caralho Não é o resultado Hoje é o jogo pra cair nas braços da torcida Pra dar Pra abraçar Pra tá todo mundo junto Nós somos uma família Se ele errar Eu tô com ele Eu vou errar também Se você errar Eu também vou errar Se vocês errar Eu vou errar Sempre O que eu peço de vocês, irmão 75 anos de história Nós não tamo de comércio na porra do barulho Nós não tamo de volume, caralho Mas eu vim Isabel 75 anos de história Você falava de quê? Eu perdi o dedo ficar nessa porra desse clube Sou aposentado hoje Porque eu amo o que é o Cristo que eu represento Alô galera, alô vocês Estamos com o nosso parceiro Tom da equipe do Vila Isabel Tom Pelas palavras do professor Vila Isabel Vem daquele jeito O que falar desse jogo de agora à tarde? Não Nós vêm de uma derrota Estamos praticamente com a escritada Mas isso não quer dizer que estamos com a escritada Nós vamos correr atrás hoje Fazer para merecer Buscar a vitória E sair daqui com a escritada hoje A gente viu no papel Que é uma das maiores equipas aqui na Vázia, né? A gente tem acompanhado vocês Inclusive na Supercopa Zona Leste Vocês participaram muito bem lá Uma das grandes Copas de São Paulo, né? E todas as Copas de Nome Vocês estão ali escrevendo história, né? Entre os quatro, entre o primeiro E hoje, nessa Copa de hoje Que é uma das grandes Copas aqui da Zona Oeste, né? Osasco Como vem o Vila Isabel para essa Copa? Não, não vai ser diferente A gente tem um jogador títico Sempre a gente busca o título Correndo atrás E é uma equipe forte, sim Tradicional aqui na Zona Oeste E em São Paulo também Mas... Isso não quer dizer nada Deve ter que entrar dentro do campo E jogar E não jogar Não tem a vitória Você acredita que a Vázia é o coração do futebol? Sim, sempre foi E mais um capítulo está lá escrito nessa tarde aqui? Vai ser, com certeza É, galera Alô, vocês! Estamos com o nosso parceiro Raider Da equipe do Vila Isabel Raider, o que falar do jogo de agora à tarde? É um jogo importante Uma das grandes Copas que existem na capital paulista Como vem o Vila Isabel para a tarde de hoje? A Vila Isabel Hoje é muito forte É um jogo de classificação nossa Hoje a gente joga pelo empate Hoje aqui Com a forte equipe do Vila Isabel Então a gente está muito bem hoje fisicamente, mentalmente Para esse jogo aqui Normalmente a gente faz uma partida de futebol A gente costuma oferecer para alguém O jogo de hoje você vai oferecer ele para quem? Vou oferecer para minha mãe e para minha esposa Morango É, Morango E qual o nome da sua mãe? Vilma Vilma Então a grande partida será para a Dona Vilma e o Morango que é a esposa dele Valeu! Alô galera, alô vocês! Estamos com o nosso parceiro Fábio da equipe do Vila Isabel Fábio, explica aí o que está acontecendo Os caras estão falando em WO É, então Estavam no vestiário, né? Conversando O cara falou que tem uns 15 minutos já de tolerância Mas o jogo está atrasado uma hora Aí como que faz isso aí? Como que dá WO assim? Existe WO na base? Eu nunca vi Não, não vi nada Será a primeira vez? Primeira vez, hein? Bom, você vai dar com medo de jogar E aí, como vem o Vila para essa partida? Não, o Vila está ouvindo forte, né? Hoje o empate já passava no time, na classificação Hoje nós veio no objetivo de ganhar o jogo Mas ele estava bem E aconteceu esse previsto aí de WO Não sei o que vai acontecer agora E aí? O que vai? Ninguém sabe? Ninguém sabe O que vai acontecer aí? Aí agora é só os... Os bastidores Os bastidores Ei Fábio, a partida de hoje, se ela acontecer, você vai oferecer ela para quem? Ah, o Gerardo é para nós É? É? É Se vai para o gol, me chama que eu vou? Me chama que eu vou Quero ver o Fábio Vamos ver, vamos ver, galera Alô, vocês! Estamos com o nosso parceiro Pernambuco Pernambuco, você é o que na equipe do Vila Isabel? Torcedor da equipe do Vila Isabel Torcedor da equipe do Vila Isabel Pernambuco, você já viu alguma vez Na Vázia Do Brasil, do mundo e de São Paulo As Vázias do Nordeste W.O. numa partida? Cara, eu nunca vi Nunca viu Você acredita que essa retirada de campo da equipe do visitante aí e a equipe do Vila Isabel Que demorou um pouco chegar, isso atrapalhou, isso é de da W.O. ou não? Cara, assim... Pra mim, eu ia na própria direção do Vila Isabel Por quê? Todos os times Foi... Mas desde o final do jogo Hoje começou tarde Não Talvez não tivésseis Não tivésseis Não tivésseis Da W.O. Um estádio E não ter jogo Lembra o quê? Aquela partida de Brasil e Argentina? Isso Você acredita que esse Vila Isabel e a outra equipe foi um Brasil e Argentina Um jogo que não teve? Parecido Parecido Lá, nunca aconteceu o jogo, ficou por aquilo mesmo, a FIFA não voltou o jogo Aqui, será que vai voltar? Não Eu acho que não O Vila foi embora Nosso time está se movido Então E que resultado que vai permanecer, você acredita? Assim O meu ponto de vista O W.O. foi difícil Mas Aferrou o Vila Porque o time do Vila está em campo Os caras Foram embora Saíram Trocaram o derrubo E foram embora Então eles não Não aceitaram a partida Não aceitaram a partida E assim Se a gente pode alegar Que o nosso time está em campo Que o time está em campo Os caras foram embora O árbitro para a vida do time Que o outro time Não está A campo E os caras alegaram o primeiro Então A tarde de hoje Será frustrante para todos os lados, né? Valeu, galera Pernambuco Alô, galera Alô, vocês Estão com o nosso parceiro Paulo Da equipe do Pilhados Paulo, você é presidente da equipe? Isso Sou fundador e presidente E hoje Eu sou a atual técnica do Tios País Houve uma frustração Por parte da torcida das duas equipes Porque não teve jogo, né? O Vila Isabel estava aí O Pilhados estava aí As duas equipes não teve jogo Você acredita que vai ter punição? E por que que não teve esse jogo? Se vai existir IWO? O que você tem a falar? Então, não entrando em polêmica, né? O Pilhados ele tá aí Desde o horário, né? O horário do nosso time Estava marcado para as duas e meia A gente sabe que a Varsa Hoje ela tem um atraso, né? Só que o Pilhados entrou em campo Estava com os jogadores em campo Tirou a foto Aqueceu E o time adversário, infelizmente, demorou 27 minutos para entrar em campo Isso aí prejudicando o nosso time Porque alguns jogadores tinham outros compromissos também O pelo Pilhados ser um time que não paga nada para jogador nenhum E aí os jogadores tinham compromissos com outros filhos que pagam E tinham que sair Então, infelizmente, a gente teve que estar tirando o time do campo E não estar iniciando a partida Você acredita que para a próxima Copa O regulamento tem que ser alterado em relação a esse jogo de hoje? Tirar como exemplo esse jogo Uma partida que na Varsa Eu acho assim Eu ainda não vi uma partida não existir, né? W.O. ainda não vi Pode ser que exista esse de hoje, né? Tudo é inédito Mas você acredita que tem que mudar esse regulamento Alterar alguma coisa para a próxima Copa? Sim, então Eu acho que Eu sou um organizador de Copa também, né? A gente organiza a Copa Pilhados noturna, né? Então eu acho que assim A gente tem como organizador A gente sabe que o atraso existe, certo? O atraso da organização existe O atraso do time a gente tem que punir, entendeu? Porque um time entrar dentro de campo Ficar 27 minutos aquecendo Tirar a foto, ficar aquecendo Enquanto o adversário espera um atleta ou outro chegar Isso daí não pode existir mais Enquanto tiver um time que nem o nosso Que teve coragem Contra o gigante que é o Vila Isabel Com todo o respeito ao Vila Isabel Tiver coragem de sair de campo E não aceitar certas coisas A Vila Isabel vai melhorar bastante Você acredita que foi uma decisão Unânime de atletas, comissão Todo mundo tomou essa decisão Ou apenas porque os atletas Tinha outros compromissos Eles poderiam Se eles não tivessem compromissos Você acredita que eles ficariam? Não, foi unânime Foi unânime de todo mundo Eu fui um dos primeiros a falar Por quê? Porque são 27 minutos de atraso 27 minutos que o meu time dentro de campo O regulamento ele coloca 15, 20 minutos Então assim, a partir do momento Que são 27 minutos O meu time dentro de campo Aquecendo Independente de outros compromissos De outros jogadores que tenham Isso daí é uma falta de respeito comigo Com a minha entidade E assim como Pessoas do Vila Isabel falou lá O meu time é pequeno, né? Então a gente vai brigar agora Com a organização Com a justiça Pra ver o que a gente vai fazer Isso aí galera Nosso presidente é a equipe do Pilhados E aí? O que aconteceu? O que demorou Aí vai ter outro jogo Mas e aí? WO? Você já viu WO na Vásia? Primeira vez? Primeira vez E aí? Mas e o que falar? Será que tem outro jogo ainda? Não As meninas da torcida do Vila Isabel galera É galera Não vai ter jogo, né? Não teve jogo Vila Isabel E o Pilhados O Pilhados tinha entrado em campo O Vila Isabel demorou um pouco Na pré eleição Quando chegou em campo Pilhados não estava mais Resumindo Não vai ter jogo Não vai ter jogo A partida Aparentemente ninguém sabe Se foi adiada Ou se deu WO Não existe Nunca vi o WO na Vásia, né? Mas estou passando para vocês Finalizar o vídeo aqui Vila Isabel E o Pilhados Não deu Não teve partida Essa da Copa Savami galera Copa Savime, né? Savime na verdade Copa Savime Aqui em Osasco Partida Não aconteceu Tchau Tchau